A mulher que guarda o coração da malatagem, a padrinha da casa de direção, nossa querida Itacadina! A mulher que guarda o coração da malatagem, a padrinha da casa de direção, nossa querida Itacadina! É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral, é bom bom, é bom bom, é bom bom, é bom bom, é bom bom... Alô! Eu sei que vocês todos namoram bastante, é verdade? Mas vocês estão se cuidando? Não! O nosso amigo doutor veio aqui hoje e me ensinou bastante para ensinar para vocês também, não é isso? É isso! Pois bem, tem uns que se cuidam e ainda se lembram, tem outros que não se lembram, então eu vou ensinar como é que se faz! Essa é de laranja! Essa é de laranja! Para frente, para trás, para frente, para trás! Fule, 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 dança, dança! Fule, 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 dança, dança! Fule, 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 fule! Fule, fule!